Boa tarde Caxias, oferecimento Óticas Marilha, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Ótima variedades, aberta aos domingos das oito ao meio dia. Rua Esplanada da Estação na Galeana. Unifacema, construa você o seu futuro. Atenção emissoras do sistema sinal verde de comunicação. Após o toque de cinco segundos, estará formada a cadeia de rádio e televisão para a transmissão do programa Boa Tarde Caxias. Está no ar. Boa tarde Caxias. Boa tarde. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. A música é velha. De letra é chinfrim, não tinha como virar um clássico. E restou esquecida, como a maioria das músicas de hoje. Mas o tema tem a ver com a realidade de Caxias. Aliás, a dominação nunca esteve tão presente aqui na terra do poeta Gonçalves Dias, como agora. O prefeito Fábio Gentil está sedento de poder. Deu um cano de carroceria, mais um, na verdade, no vereador aliado Catulé, e elegeu presidente da Câmara Municipal um parente seu, o Teódulo Aragão, vereador neófito, que não conhece ainda a seara parlamentar. Rumores dão conta que, para além de Catulé, a cobiçada presidência da Casa do Povo havia sido prometida de pés juntos para outros dois vereadores passados na casca do alho. Ou seja, o cabeludo deu rasteira a torto e a direito. Esse é o problema no horizonte do prefeito de Caxias. Fábio está indo com muita sede ao pote. O homem que já tem fama de mentiroso tem dado sucessivos balões em seus aliados. A história mostra que esta não é uma prática prudente. Aguardemos o que vai dizer o tempo, que é senhor da razão. Segunda-feira, 4 de janeiro de 2021, o Boa Tarde Caxias está entrando no ar. E você vai conferir na edição de hoje. Mais 12 pessoas doentes com a covid-19 em Caxias. E prefeitura ainda não registrou 4 mortes provocadas pela doença na cidade. Avô revoltado diz que Neto testou positivo para a covid e de 6 medicamentos receitados pelo médico, recebeu apenas de pirona da Secretaria Municipal de Saúde. E o restante, ele teria que se reabalar para comprar. Ele é metade, doutor, a situação desta. O telespectador filma e mostra precariedade no complexo hospitalar de gentilhos. Olha só o banheiro, a situação das coisas, tudo no chão, olha só. A noite cheia, olha só. Isso o prefeito não vem olhar não, olha só como é que está. E vai ver ainda, moradores voltam a reclamar de fumaça tóxica produzida no lixão. Fumaça, fogo, sem falar também aqui na rua que começou a chover, a rua já está começando a ficar calamidade. Ô prefeito. Estas e outras notícias, agora no Boa Tarde Caxias, que já está no ar. É isso, estamos ao vivo na sua TV Sinal Verde, canal 11 analógico, canal 11.1 digital. É o primeiro programa de 2021. É, e eu quero você aí em qualquer bairro da linda cidade de Caxias comigo. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos em cadeia com a Sinal Verde FM 103,3, abraçando a todos na zona rural de Caxias, no primeiro, no segundo, no terceiro distrito. Muito obrigado pela audiência. Abraçamos também, claro, a todos os demais municípios da nossa região que acompanham a gente pela Sinal Verde. Muito obrigado pela audiência. Estamos na internet, na grande rede mundial, aí ó, no Facebook, na fanpage Sinal Verde Caxias, nos aplicativos do Sistema Difusora e Rádios Net. Você que está passando na região, vai sintonizando os 103,3. Esta é a Rádio Sinal Verde FM de Caxias do Maranhão. Eu sou o Ricardo Marques, este é o Boa Tarde Caxias. Comigo, ao vivo, nosso editor-chefe Jorge Gonçalves, imagens de estúdio, Elisvaldo Pereira, o Vascaíno, e Edinaldo Nascimento, o Balão. Na suíte, tem ele. No comando, DJ Pedregulho. DJ Pedregulho, potência, Laércio Marco, na edição de imagens. Lá nos créditos, Alessandra, grande editora de imagem. E no Master, Lohana. Essa equipe show de bola, que vai comigo até 1h30 da tarde, pedindo a sua companhia até lá. Você sabe, no Boa Tarde Caxias, você não é um mero telespectador. No Boa Tarde Caxias, você não é um mero ouvinte. Você é parte da nossa equipe. Você é o meu repórter. Você é a minha repórter. Você é meus olhos e ouvidos, com o celular na mão. Você filma aí a sua rua, filma o seu bairro, a sua comunidade, o seu povoado. Vai filmando e falando o que você quer mostrar. Ó, Ricardo Marques, aqui é assim, ó, e tal. Lembra de dizer o nome da rua. Lembra de dizer o nome do bairro. Lembra de fazer uma referência ao Boa Tarde Caxias. Olha, mais 12 pessoas doentes com a Covid-19 em Caxias e a Prefeitura ainda não registrou quatro mortes provocadas pela doença na cidade. Três ocorridas no mês de dezembro e uma no primeiro dia do ano novo, conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde. Vamos, então, aos números que estão sendo divulgados aí pela Prefeitura, né? Números que estão aí estacionados, né? Óbitos, 121. Internação hospitalar, 52. Isolamento domiciliar, 416. Um telespectador do Boa Tarde Caxias, que levou o neto dele para tratamento da Covid, se diz decepcionado com o prefeito e manifesta indignação com o enfrentamento à pandemia em Caxias. Boa noite, amigo, Ricardo Marques. Amigo, eu sou João Machado de Oliveira, morador na rua Montastor, 676, centro Caxias Maranhão. Eu vim elogiando o prefeito, o prefeito da nossa cidade, pelas qualidades que ele tem ou tinha, mas pelo meio dessas conversas dele existia, existe muita mentira. Estou revoltado no momento. Lamentavelmente, o povo caxiense está numa situação difícil no setor de saúde, especialmente nessa epidemia que está nos afetando. Certamente, o prefeito da nossa cidade não recebeu a verba que veio para ser comprada o medicamento para nosso povo. Ou se vê, foi muito pouco, já acabou. Porque, infelizmente, meu neto fez um teste e deu positivo. Hoje, senhor locutor, ele foi ao centro médico. Chegando lá, foi atendido. O pessoal atenderam muito bem. Só que, não se interessado, nada pela saúde dele. Realmente, o que aconteceu? Foi consultado pelo médico. Foi diagnosticado. E esse senhor médico passou uma receita, um listão de remédio para ele. E ele, confiante que iria receber ali, na mesma repartição, conforme falou o prefeito, que o nosso povo era bem atendido, nada faltaria. Resultado, doutor, é que nada de remédio. Apenas, de uns seis remédios indicados por eles, apenas deram de pirona. Somente de pirona. E o restante, ele teria que se reabalar para comprar. É lamentável, doutor, a situação desta. Nosso povo carente, nessas vezes, eu tenho a condição de comprar remédio para o meu neto. Tenho mais alguém que precisar. Agora, lamentável, eu lamento, não é minha situação, é desse pessoal carente, que nada tem. O que vai acontecer, doutor? Vai morrer, porque não tem condição de comprar esse remédio. E é isso que eu tenho que falar para você. Por outro lado, ele foi lá feito com uma... Não, não deram assistência nenhuma e dei acompanhamento. Só disseram que brevemente viriam na casa dele para fazer o teste dos seus familiares. Uma assistência de onde estão dando. É lamentávelmente. Isso é que eu quero dizer para você. E, meu, muito obrigado e boa noite. Obrigado ao senhor pela participação, viu? Compreensivo aí a sua indignação. O cara... Um senhor já, septuagenário aí. Pega o neto. Leva com sintoma de covid. Faz o exame. Dá positivo. O médico passa seis tipos de... Tá aí a receita. Seis tipos de remédios. Né? A prefeitura dá um. O de Pirona. Isso é um crime, isso. Um negócio disso. Um município que recebeu 40 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia. Está numa situação dessa. De você levar o seu neto. Feito o exame. Testado positivo para a covid. O médico passa seis remédios. A prefeitura dá um de Pirona. Está ali o vidrinho lá da de Pirona. Isso é lamentável. Lamentável. Até o momento, a produção do Boa Tarde Caxias não obteve resposta da assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde sobre este assunto em atenção ao nosso telespectador. A precariedade do Hospital Geral de Caxias, que a prefeitura chama de complexo hospitalar gentil filho, volta a ser motivo de indignação. O telespectador do Boa Tarde Caxias fez um vídeo. Boa Tarde, Ricardo. Olha só, Ricardo. Eu estou aqui dentro do hospital gentil filho, na parte de trás. Não é a parte que está feita a, como é que se diz, a maquiagem, não. É aqui atrás, na realidade. Ó, os pessoal só mostram na enfermaria de baixo. Olha só como é que está a situação dessa parede aqui, ó. A cama do paciente do lado. E olha só, cheio de fungos aqui, ó. Mofo. Uma pessoa dessa aí pega bactéria, fica infeccionada, vai morrer, porque já está tanto tempo aqui, a pessoa, na realidade, praticamente já esquece até da sua casa, porque fica tanto tempo internado aqui, esperando para fazer uma cirurgia. Olha a situação do banheiro. Ó o banheiro. Olha só o banheiro, a situação das coisas. Tudo no chão, olha só. Olha só. Ó. A nocheira, olha só. Isso o prefeito não vem olhar não, ó. Olha só como é que está. Cadê a saúde de Caxias? Ó o ventilador aí, ó. Ó. Está quebrada a gente e o ventilador. Tem que ajeitar, ó. Ó. Isso aqui é no hospital Gentil Filho, ó. Olha só. E o cirurgia, o banheiro mesmo, hoje eu estou regando nele. Hoje o paciente quase cai, meu irmão, aqui, com a perna quebrada, de tanto de sujo, né, de liso. É complicado. Olha o arco-dicionado, ó. Só o nome de arco-dicionado. Funciona não, isso aqui é tudo parado aqui, Ricardo. É complicado demais, ó. Cadê a saúde, prefeito? Cadê a saúde para nós aqui? Cadê as verbas que entram para a cidade? Recurso aqui. Tem gente internada aqui com praticamente meses. Mês, 20 dias, 25 dias, 17 dias. Esse nunca é feito procedimento de cirurgia, porque quando fala aqui para fazer a cirurgia, aí chega aqui o médico dizendo que não tem material, anestesista no veio e tal. Não tem um pano para embrulhar a pessoa. Rapaz, é complicado demais. Cadê prefeito Fábio Gentil? Boa tarde, Ricardo. Valeu. Boa tarde. Muito obrigado pela participação. Lamentável, né? As condições desse hospital aí, que tem uma fachada bonita, né? O nome pomposo, complexo, hospitalar. Você passa ali em frente, meu filho. Você pensa que está, né? Sírio-libanês lá. Complexo, hospitalar, gentil filho. Mas dentro é essa realidade aí, ó. É isso aí que o telespectador filmou. Aliás, tem local aí desse hospital que a situação consegue ser ainda pior, né? Os ar-condicionados não funcionam aí na enfermaria. As paredes aí com infiltrações, os banheiros depreciados, imundos. Precisa de alguém aí tomar uma providência. Ou o Ministério Público, ou a Câmara de Vereadores. A Câmara que já era embaixo do braço e agora tem o primo do prefeito na presidência. Essa pode esquecer, viu? Pode esquecer. É esperar que o Ministério Público faça alguma coisa, né? Porque a situação é de calamidade. Até o momento, a produção do Boa Tarde Caxias não obteve resposta da assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde sobre este assunto. Em atenção aí ao nosso telespectador. É hora de abrir espaço para o Armazém Paraíba. sucesso em qualquer lugar. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu, antes de vir para cá, para a TV, o gerente, meu amigo Paulo Moura, me chamou de assinacimento. Vem aqui e fala... A gente dá uma olhada aqui no saldo de balanço do Paraíba. Eu falei, saldo de balanço, sim, saldo de balanço do Paraíba. Mas a gente vai, inicialmente, fazer só dois setores. É, móveis eletro. É, móveis eletro. E aí, para me familiarizar, para me entrar no clima do saldo de balanço do Armazém Paraíba, eu tive que andar, olhar celulares, olhar sofás, né, olhar cama box, olhar cama casal, olhar geladeira, fogão, o que mais? É, fogão quatro boca, máquina lavadora, ok? Então, eu tive que olhar para que eu pudesse me embrenhar na promoção, no saldo de balanço do Armazém Paraíba. Então, tinha que... E eu fui lá e olhei. Olhei, fiquei satisfeito, fiquei feliz. Eu disse, a primeira promoção do ano para o Paraíba, vem botando para arregaçar desse jeito. O Paraíba, é um bom danado para a gente comprar, viu, moço? Celulares, cama box, máquina lavadora, fogão quatro bocas, infinidade de móveis eletro Armazém Paraíba. E eu faço questão de não falar preço. Hoje, pela primeira vez, eu disse, Paulo Moura, eu não vou falar preço. porque a promoção é tão boa do saldo de balanço que eu peço que você vá lá pessoalmente para que você possa verificar e constatar de perto que a promoção do saldo de balanço de móveis eletro Armazém Paraíba está simplesmente imperdível. Doutor, feliz ano novo para você, viu? Feliz ano novo para nós. Tamo junto, né? Tamo junto. Mais uma jornada. É a vida que segue. Grande abraço aos amigos e amigas do Armazém Paraíba. Deixa eu registrar aqui a presença ilustre no nosso estúdio, né, Nascimento? Não merece o registro? É. Cláudio Bezerra. Fantástico. Seja bem-vindo, Marques. Olha, o telespectador conta que, incomodado com o barulho de paredões, ligou para a polícia, mas não foi atendido. Boa tarde, Ricardo Marques. Quem está falando aqui é o Josué, da Rua Boa Vontagem. Eu quero dizer aqui que a gente está ligando para a polícia para resolver essa questão aí, de paredão aqui no volume máximo. Tem até minha bisavô aqui que está doente, mas o povo não respeita não. Ela tem até mais de 90 anos, não pode estar ouvindo barulho. E o paredão está aqui perto, aqui, ó. Uma zoada doida aqui. E a gente liga para a polícia, os policiais dizem que não podem vir, porque só atendem ocorrência mais grave. Olha aí, ó. É na rua Boa Vontagem aqui, ó. O bairro não está não ouvindo. Uma zoada doida aqui que ninguém não pode ouvir nada, assim. A gente liga para a polícia e eles não vêm, diz que é porque não é ocorrência grave. Muito obrigado pela participação. Ó, de fato, é ocorrência para a polícia, né? A polícia foi chamada, tem que ir. Não foi, está errado. Mas aí, gente, o dono do bar permite uma barulheira dessa, né? Precisa a prefeitura fiscalizar os níveis de decibéis dessa rapaziada aí, dos paredões, seja lá o que for. Eu não tenho o direito, eu tenho o direito de ouvir a minha música, mas eu não tenho o direito de perturbar o sossego do outro, né? Forçar com que o outro ouça a minha música em altura absurda. Precisa ter fiscalização. A prefeitura deveria fiscalizar e multar donos de bares que aceitam esse tipo de sonho. O terreno mal cuidado gera transtornos na Rua da Alegria, que fica no centro. Os próprios moradores fazem a limpeza porque a proprietária não está nem aí. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo. Bom dia, Ricardo Marques. Mais uma vez, estamos aqui ao lado da minha casa, na Rua da Alegria, no centro, em pleno centro da cidade. Olha a situação do terreno, o mesmo terreno, que eu mostrei para você. Ajuda a gente aí. Está limpo porque nós foi quem mandamos limpar, porque a dona não limpa, não faz nada. Mais uma vez, peço a você que entra em contato com as autoridades, para ver se a dona do terreno ou mura ou fazia alguma coisa. Estou te pedindo uma ajuda. Por favor. Obrigada. Obrigado você pela participação. É outro problema, né? Resultante aí da falta de fiscalização, falta de ordem na cidade. Semana passada, no último programa do ano, nós mostramos aqui a foto de um carro em cima da Praça Gonçalves Dias, cara. O cara botou o carro em cima da Praça Gonçalves Dias e era no horário de pico do comércio. Você viu a movimentação das pessoas no entorno da praça e o carro lá parado, em cima da praça. Porque a cidade está sem ordem. Aqui em Caxias, cabra joga lixo na rua, cabra toca fogo num quintal, cabra tem terreno, deixa de todo jeito. Cresce o mato, a bandidagem vai lá esconder roubo, vai lá pra fumar craque, joga lixo, porcaria. Por quê? Porque não tem fiscalização. É uma terra sem lei. Nós parecemos aqui, sabe o quê? O Bang Bang, né? Velho Oeste. Não tinha lei. Cada um faz do seu jeito e fica por isso mesmo, né? Uma cidade esculhambada, escancarada. Esse terreno mal cuidado aí é na Rua da Alegria, no centro. Chama atenção aí do pessoal do urbanismo aí, da secretaria. É fiscalizar, chamar o dono do terreno. Os donos têm que ser responsabilizados, né? Tem que cuidar dos terrenos. Pagar o IPTU não é o suficiente. Tem que pagar o IPTU e tem que cuidar do terreno pra não gerar transtornos aí pros vizinhos. Lamentável. A telespectadora chama atenção para um velho problema da cidade. Ó, é outro. Qual é? O lixão do teso duro que não para de produzir fumaça. Oi, boa noite, Ricardo Max. Ricardo Max, tô aqui mais uma vez pedindo aqui um pouco da sua ajuda e da sua atenção. Pra que você divulgue aí esse áudio aí. É só um alertazinho aí, pedindo um alerta aí pra esse pessoal aí pro prefeito, Fábio Gentil, que no período de campanha ele andou aqui no bairro aqui e tudo mais. E passou a eleição, foi reeleito. O pessoal deixaram ele continuar mais quatro anos. Mas infelizmente ele esqueceu aqui do bairro, aqui do bairro teso duro, aqui na segunda travessa do aeroporto, aqui próximo ao lixão. Continua aquela mesma dor de cabeça, aquela mesma, batendo mesmo, na mesma tecla. O lixão, fumaça, fogo. Sem falar também aqui na rua, aqui na rua, aqui na segunda travessa do aeroporto. Começou a chover, a chuva tá se aproximando, começou a chover, a rua já tá começando a ficar calamidade. Ô prefeito, cadê você, meu amigo? Não seja uma pessoa só em tempo de campanha, não. Então, compareça, coloca seu pessoal pra vir trabalhar, fazer aqui o serviço aqui. Providencia aqui uma coisa urgente aqui nesse lixão aqui. Que o pessoal à noite aqui é direto aqui. Agora mesmo tá aqui um nevoeiro aqui de fumaça, o pessoal queimando pneu. Todo mundo aqui morrendo de fumaça dentro de casa aqui. Cadê você, Paulinho? O assessor do prefeito veio aqui na rua aqui, fez a gente mentir aqui pra todo mundo aqui, fazendo propaganda pra você. Ninguém tem culpa se você não foi eleito, mas continua fazendo o seu trabalho, né? O prefeito continuou, o pessoal botaram ele lá dentro, continuou. Vai ser mais quatro anos. Não faça repetir, não faça repetir e continuar o sofrimento da cidade, não, prefeito. Obrigado pela participação. Pois é, são mais quatro anos. Eu não tenho vocação de inar e nem quero jogar praga. Mas eu não vejo quatro anos maravilhosos pra Caxias, não. Primeiro que os quatro anos de governo do Fábio, se você for olhar sem paixão política, sem interesse aí no emprego, numa promessa qualquer que ele porventura tenha feito, você não vai concordar com essa votação estrondosa que ele teve. Porque a cidade tá aí. Essa é a realidade. Por exemplo, esse caso aí da fumaça do lixão, isso é coisa antiga, né? Coisa antiga que, aliás, os moradores lá das imediações entraram na justiça e a justiça mandou que se resolvesse o problema dessa fumaça. Sabe o que o prefeito fez? Recorreu da decisão, né? Tá lá guardada na gaveta, sabe-se lá de quem. Até hoje nada foi feito, nada adiantou, nada evoluiu. Então, promessas ainda de 2016, que o cara voltou a fazer de novo. Com todo o respeito que eu tenho aos nossos telespectadores, e quem acompanha o meu trabalho, seja aqui na Sinal Verde, no blog, no rádio, sabe o tamanho do meu respeito por quem acompanha o meu trabalho. Mas vocês que moram aí nas imediações aí do Teso Duro, pessoal do Teso Duro, do Antenor Viana, do Residencial Eugênio Coutinho, aí do São Francisco, milhares de famílias aí do Lamego, que são prejudicadas por essa fumaça, se votaram no cabeludo, meu filho, é porque você está gostando de engolir fumaça todo dia. Me perdoe a franqueza. Telespectadora cita que foi roubada e pede a quem achar os documentos de Ana Carolina Feitosa da Silva, favor entrar em contato pelo número 99202-3638. Boa tarde, Ricardo Marco. Eu queria que você passe a sair no Boa Tarde Caxias, que eu fui roubada no Castelo Branco, tacou uns três dias, e quem achar minha bolsa, entrar em contato comigo. 9202-3638. Quem achar meus documentos, no nome é Ana Carolina Feitosa da Silva, e os documentos do meu filho, o Kevin Davi, entrar em contato comigo. Eu não quero nada, eu só quero minhas coisas, meus documentos, lá tem três cartões. Quem achar, entrar em contato comigo, tá bom? Eu fui assaltada. Muito bem, ela foi vítima de assalto, e o que a malandragem faz, na maioria das vezes, né? Pega os documentos e joga fora, fica com o dinheiro e joga os documentos fora. Ela quer os documentos. Ana Carolina Feitosa da Silva, se você soubesse, se você achar aí os documentos dela, entre em contato pelo 99202-3638. Aqui no Boa Tarde Caxias, você sabe, é hora dos alôs, e no Boa Tarde Caxias, os nossos telespectadores, mandam eles mesmos, os seus alôs, para amigos e familiares. Começando com Cairon e Ícaro, do Seriema, Ícaro, Gabriela e Ana Beatriz, do bairro Tezuduro, Tauane, do bairro José Castro, Alana Bianca, da Baixinha, Adão Filho, José Augusto, Maria Antônia e Fernanda, do povoado Panelas, Jailma, do bairro Vila Vitória, Davi Lucas, do bairro Cangalheiro, de Sandra Sofia, do Itafecuruzinho, Cristian Levi, Luiz Fernando e sua filha Evelyn Rebeca, parabéns para Evelyn, da refinaria, que fez aniversário ontem, Suziane Rodrigues, do bairro João Viana, que faz aniversário hoje, e recebe os parabéns de Lúcio Mauro, sua filha Emily Vitória, e Lúcio Mauro Filho, Gabriele, da Vila Paraíso, com o vovô Gustavo do Tezuduro, ela fez aniversário dia primeiro, parabéns, a foto destaque de hoje, eu, no Boa Tarde Caxias, foto do Cláudio Bezerra, já está no meu Instagram, ricardomarques.adv, você que tem Instagram, vai lá e me segue, ricardomarques.adv, você viu aí que eu errei, não era a hora do Alu, é a hora da galeria de telespectadores, então mande a sua foto, manda pelo zap, 981 17 68 25, que a gente coloca aqui na galeria de telespectadores. Confira agora as oportunidades das Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Tchau 2020! Vem 2021! Esse ano... Aqui nas Óticas Marília, estamos ansiosos pelo ano de 2021, e vamos te dar 21% de desconto nas armações, das melhores grifes do mercado. 21% de desconto na sua armação, e facilidade no seu exame de vista. Vem agora mesmo e aproveite! Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Vou para o intervalo e volto já! Boa tarde, Caxias! Oferecimento, Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Ótima variedades, aberto aos domingos, das oito ao meio-dia. Rua Esplanada da Estação, na Galeana. Unifocema, construa você o seu futuro. Oferta Salto de Balanço Paraíba, de 5 a 10 de janeiro. Smart TV 50 polegadas, 4K e inteligência artificial, em uma mais onze de duzentos e noventa e seis e noventa. Split nove mil BTUs, uma mais onze de cento e sessenta e quatro e noventa. Salto de Balanço Paraíba, e tem mais. Refrigerador 394 litros, duas portas Frost Free, em uma mais onze de duzentos e noventa e um e noventa. Produção como essa, só no ano que vem. Salto de Balanço Paraíba. Chegou em Caxias a Odonto Company, a clínica do Ratinho e do Rodrigo Faro, com modernas instalações e a melhor equipe de profissionais da cidade. Raio-x panorâmico, próteses fixas e removíveis, implantes, ortodontia, botox, clareamento dental e muito mais. Tudo em um só lugar. Estamos situados na Praça do Panteão, ao lado do Centro de Cultura. Odonto Company, a clínica número um do Brasil. Natal é tempo de espera, de estar com a família. Natal também é tempo de brincar. Comprar roupas novas, presentear quem amamos. Celebrar a vida, principalmente nesse tempo. E a magia do Natal acontece aqui no Comforto, onde você encontra presente para toda a família. Venha nos visitar. Feliz Natal! A loja Comfortos deseja a todos um Feliz Natal e boas festas. Amigo aposentado e pensionista do INSS, você sabia que a solução está liberando um crédito extra de R$ 2.200,00 para você por conta da pandemia? Mas preste atenção, esse empréstimo só pode ser liberado até o dia 30 de dezembro de 2020. Ou seja, você tem poucos dias para fazer seu empréstimo na Solucion. Isto somente até dia 30 de dezembro. Venha logo na Solucion. Em Caxias, estamos no centro da cidade, em frente ao INSS. Na Casa Silva, tem grandes ofertas e muitas facilidades todo dia. Parcelamos no Carmin 12 vezes, e em até 10 vezes, sem juros no cartão. Cozinha de aço, três peças. À vista, R$ 759,00. Mensais, de R$ 79,90. Guarda-roupa mobile, seis portas e gavetas. À vista, R$ 859,00. Mensais, de R$ 89,90. Cama box, espuma casal. À vista, R$ 769,00. Mensais, R$ 78,00. Casa Silva, onde é fácil comprar. Oferta Saldo de Balanço Paraíba, de 5 a 10 de janeiro. Forno micro-ondas, 21 litros, em uma mais 11, de R$ 57,90 mensais. Samsung Galaxy A1 Core, R$ 32,00, R$ 799,00 à vista. Saldo de Balanço Paraíba, e tem mais. Bicicletas Houston, aro 24 e 26, R$ 699,00 à vista a cada. Produção como essa, só no ano que vem. Saldo de Balanço Paraíba. Boa tarde, Caxias. Oferecimento, Óticas Marília, fazendo o melhor pela sua visão. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Ótima variedades, aberto aos domingos, das 8 ao meio-dia. Rua Esplanada da Estação, na Galeana. Unifacema, construa você, o seu futuro. O Boa Tarde Caxias está de volta. Um vazamento de água na rua 17, quadra B3, do residencial Eugênio Coutinho, causa buracos na via e risco de acidentes. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo e conta pra gente. Olha aí, Ricardo Marques. Estava pequeno, está aumentando. Cada chuva que dá, vai aumentando. Aqui no Jânio Coutinho, na rua 17, quadra B3. Rua 20! Aqui já está abrindo o outro, ó. Mais aqui na frente. Já está abrindo o outro, que está vazando água. Ele, em qualquer momento, passando o carro, ele pode abrir mais, ó. É uma frutação de canos de água que estourou. Está aí, meu amigo. Está aí, meu amigo. Na rua 17, no Eugênio Coutinho. Gostaria que você chamasse alguma autoridade que viesse dar uma olhada pra gente aqui no Eugênio Coutinho. Porque vai começar o tempo de chuva, pode aumentar. E tem muitas crianças aqui no conjunto. é uns metros do outro, ó. O outro tá lá na frente, nós colocamos um pau pra não... Os carros não caem sim, a bicicleta das crianças também. Não caem dentro do buraco. Muito obrigado pela participação. Em atenção à nossa telespectadora do residencial Eugênio Coutinho, o SAAI Caxias informa que o vazamento já foi retirado e agradece o apoio da nossa telespectadora, que é usuária do SAAI, e do programa Boa Tarde Caxias no combate ao desperdício de água. A gente que agradece ao pessoal do SAAI pela atenção com a nossa telespectadora e pela resolutividade do caso, né? Muito legal. Obrigado a todos. O telespectador do Boa Tarde Caxias fez um vídeo para mostrar a precariedade da iluminação pública na rua 6 do residencial Eugênio Coutinho. Boa noite, meu amigo Ricardo Marques. Ricardo, rapaz, eu tô aqui pra te fazer essa reivindicação a respeito aqui dessa iluminação aqui da rua 6. Rapaz, esse poste ele tá com mais de mês, entendeu? Ele tá com mais de mês aqui, essa iluminação tá apagada, tá precária. A única iluminação que a gente tá tendo aqui mesmo é só a iluminação da lua. Na rua 6 aqui, fiquei de entrar em contato com a Sinteluz, mas até agora não consegui o número. Hoje eu tentei pegar esse número hoje pelo programa. terminei passando despercebido, não consegui pegar o número. Mas eu tô te mandando esse vídeo aí, eu queria que você fizesse um apelo pra gente aqui na rua 6 aqui, aqui próxima a creche, a creche aqui do Eugênio Coutinho. O ponto de referência aqui. Próxima a creche e a praça do Eugênio Coutinho aqui. aí fica meu abraço aí pra você, meu irmão, que Deus te abençoe. Bom trabalho aí pra você. Valeu, tamo junto, rapaz. Muito obrigado, amigo. Obrigado também pela participação. A gente faz um apelo aí ao pessoal da CITELUN, né, pra ver aí a questão da precariedade na iluminação pública da rua 6 no residencial Eugênio Coutinho. Agora, é importante que vocês, moradores aí da rua 6, né, e de demais ruas aí do Eugênio Coutinho entra em contato aí diretamente com a CITELUN também, né. Eu falo das outras ruas também porque uma rua com a iluminação pública ruim ela é prejudicial a toda circunvizinhança, né, porque atrai a malandragem. Então, entra em contato aí também com a CITELUN 0800-727-7173. Fica o nosso apelo aos amigos aí da CITELUN. Uma telespectadora do Boa Tarde Caxias fez um vídeo para pedir a CITELUN o reposicionamento da lâmpada de um poste da rua 8, quadra C4, casa 11 do residencial Eugênio Coutinho. Ela conta que a lâmpada está direcionada para dentro da casa dela e está gerando incômodo. Boa tarde, doutor Ricardo Max. Meu nome é Lucinha, moro no Eugênio Coutinho, rua 8. A minha casa é quadra C4, casa 11, na rua 8 de Eugênio Coutinho. Eu quero pedir para o senhor resolver para mim, com a empresa, que trocaram uma lâmpada lá no poste e botaram aquele braço maior. Só que a lâmpada está dirigida exatamente para a minha casa. A minha casa não precisa mais ligar a luz da sala, a luz do quarto, porque está tudo claro da lâmpada. E, como o senhor sabe, a lâmpada da rua, a luz da rua é para iluminar a rua, não as casas das pessoas. Eu acho isso um absurdo o que está acontecendo. É uma humilhação. O meu muro, o muro da casa é alto, eu quero que o senhor veja. E, então, eu lhe peço para o senhor falar um pouco comigo, porque o senhor é o recorte dos pobres. Sou ouvinte do seu programa, amo o seu programa, fôs do senhor a sua pessoa em nome de Jesus e quero lhe pedir que o senhor tenha misericórdia de mim para trocar lá o negócio da lâmpada, para resolver o negócio da lâmpada, para tirar de dentro da minha casa, iluminar assim a rua. Eu agradeço desde já por a oportunidade e que o senhor envie essa mensagem para a Companhia da Luz. Obrigada. Nós que agradecemos a participação da senhora. É uma honra ter a senhora como telespectadora e o espaço aqui estará sempre aberto. A gente faz um apelo ao pessoal aí da CITELUM, para que seja feito o reposicionamento da lâmpada de um poste da rua 8, quadra C4, casa 11, do residencial Eugênio Coutinho. Agora, é importante que a senhora peça aí um filho, uma filha, para entrar em contato direto também com a CITELUM, 0800-727-7173. A telespectadora tem dúvidas sobre empréstimos para aposentados. Professor Ricardo, vou fazer uma pergunta para você. Porque ligaram no meu celular, no meu nome, no meu nome, sobre essa mágica. Aí, eu fui lá, teve umas pessoas, eu não acreditei muito assim, eu tive dúvida. Aí, teve alguém que disse que esse dinheiro as pessoas não vão pagar essa mágica. Eu fui lá, numa agência onde a gente faz os empréstimos do Banco do Brasil e eu fui me informar como é que era esse negócio. Eles ligaram que era uma mais de 2.500, eu cheguei lá e disse que era de 2.500. E aí, o valor descontado do meu benefício era de 50, e essa era 52 reais. e aí teve gente que disse que não, que não vai pagar. Aí, eu não acredito que seja assim. Por quê? O auxílio, o auxílio emergencial. O pessoal estão pedindo de volta, está a turma pedindo, todo mundo pagando, dando de volta o auxílio emergencial. Imagina esse nosso dos aposentados. Claro que ele vai ser descontado uma parte, mas tem gente que diz que não acredita, que isso quer de graça. E aí, eu faço essa tempo de você como advogada. Eu estou sempre que estou errada, porque esse dinheiro não vem de graça para nós. Eu mesmo fui lá, mas eu não aceitei fazer. Eu fico, quando eu perguntei que ela me falou, tanto que é descontado no meu benefício, eu desisti de fazer. Obrigado, viu, minha amiga? Eu vou tentar lhe explicar aqui. É um empréstimo, como o nome diz, é um empréstimo. Eu vou lhe emprestar aqui esse celular, você usa e depois me devolve. Como é um empréstimo de dinheiro, tem a devolução sim, você pega mil reais emprestados, você vai devolver um pouco mais, porque tem a margem de lucro da empresa, da financeira que está lhe emprestando dinheiro, viu? Então, não existe esse negócio de pegar o empréstimo e não pagar. Claro que paga, né? Isso aí é... O auxílio emergencial não é diferente. Como o nome diz, é um auxílio, né? Então, não tem que pagar. O pessoal que está sendo chamado para devolver é porque o governo cruzou os dados e viu que são pessoas que não precisavam do auxílio. Aí terão de devolver realmente. mas o empréstimo e o empréstimo consignado ele é descontado direto lá do benefício, né? Você recebe lá o benefício e já vem a parcela do empréstimo já descontado, tá bom? Então, tchau. E aí